A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Com a proximidade dos festejos Farroupilha, a Correaria da Lagoa está repleta de novidades para você. O tradicionalismo é marca registrada do gaúcho. Com isso, a Correaria da Lagoa oferece produtos de qualidade que vão da cela do cavalo até a pilxa do gaúcho. Por possuir fabricação própria de cintos, chinchas e outros produtos para você e seu cavalo, a Correaria da Lagoa oferece produtos de qualidade e com garantia. Conheça a loja que fica na Avenida Cis Brasil, nos fundos do posto Friório. Conheça a loja que fica na Avenida Cis Brasil.